É oficial, americano, duas novas motos 350 com 41 cavalos, meu filho, é o dobro da potência de algumas 350 por aí, tá meio dobro do preço. Chegaram para avalar. Vamos lá, americano, oficialmente reveladas as duas motos da Zontes, cara, a Custom S350 e também a Roadster GK350, motos que vem embarcada com motor monocilíndrico, 41 cavalos de potência que chegam oficialmente no mercado brasileiro. É reportagem da revista Motu, o lançamento da Zontes ainda nem aconteceu aqui no YouTube ou nas redes sociais, como será hoje, dia 25 de abril de 2024, para você que está assistindo lá no futuro, mas é oficial, tem preço, tem todas as informações trazidas aí pela Motu e vamos falar um pouquinho sobre isso, porque a partir de agora você tem outra moto Custom disponível no mercado brasileiro. Beleza, americano? Seguinte, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreve aí no canal, cara, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Ativa o sininho também para receber todas as notificações dos vídeos que são postados diariamente aqui no canal Moto Diário. Beleza, americano? Se você puder e se você quiser, participa do sorteio da minha moto, cara, para dar aquela moral financeira para o canal, para ajudar a gente a se manter aqui na plataforma, esta linda Harley Davidson Street Glide Verde Militar, a Mosquinha Varejeira, moto que eu fiz a moto excursão Atacama, diversas viagens aqui pelo Brasil. Então dá aquela moral para a gente, porque ao participar do sorteio, você ainda participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Então dá uma moral para a gente, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, reportagem na tela. Rafael Mioto, data de hoje, 25 de 4 de 2024, GK 350, S350 e AE 350, que eu acho que é um scooter, né? Todos os preços dos lançamentos das ONT no Brasil, informações publicadas pela jornalista Arthur Caldeira, mostram ampliação da linha da marca. Saiba os valores e detalhes técnicos. Então ele traz aí essas informações fresquinhas em primeira mão. Americano, Zontes, né? Que está aqui no Brasil desde o ano passado, inclusive o lançamento dela foi em março do ano passado, já é a segunda vez que a gente fala essa semana, mas agora com os preços oficiais das motocas, né? Duas motocas de interesse aqui para nós. Primeiro, a GK 350, essa moto que tem essa pegada muscle, né? Uma moto robusta, encorpada, com cara de uma moto forte, né? E é exatamente o que ela é, rodas raiadas, né? Com os raios pegando por fora do aro da roda ali. Então provavelmente é um pneu sem câmara, né? A GK 350 é uma moto que faz muito sucesso no mercado internacional, que traz esse motor monocilíndrico, né? Que é o mesmo motor da S 350, que eu tinha falado daqui a pouco, que é um motorzinho aí, motorzinho não, motorzão. São 41 cavalos de potência entregues a 8.300 RPM e um torque de 3.34 kgf, entregues a 7.300 RPM. É o mesmo motor da GK 350 e também da S 350. Essa moto, ela vem com um motor de 348 centímetros cúbicos. Todas elas, né? As duas, no caso, câmbio de seis velocidades e motos que certamente causarão um grande rebuliço no mercado brasileiro, né? Essas motos trazem simplesmente uma cavalaria que é o dobro da cavalaria da plataforma J da Royal Enfield. Mas o preço também ficou lá pra cima, né papai? Vamos colocar os preços aqui na tela. Vamos falar um pouquinho da S 350 antes. Essa moto que traz uma pegada de uma moto custom, modernística, né? Não sei como é que vai ser ou como é que vão ser as adaptações pra essa moto em termos de customização, mas o banquinho aí é mais pro piloto, né? Tem, óbvio, um banco pro garupa, mas é só um mini banco, né cara? Dependendo do tamanho da busanfa, vai ser difícil encaixar ali atrás naquele banquinho ali. Essa, por sua vez, traz esse formato de moto custom, clássica iluminação full LED. Já vem com videogame embutido no painel. Ah não, é painel mesmo, não é videogame não, mas parece. Parece um tablet aí, né? Painelzinho TFT com todas as funções da moto, roda de liga leve, freio a disco nas duas rodas com ABS, porque é regulamentação aqui no Brasil acima de 300 cilindrados, é obrigatório ter freio ABS, refrigeração a líquido, transmissão a corrente e uma moto que aparentemente, batendo o olho por cima assim, né americano? Abre um leque grande pra customização, hein cara? Eu não sei se efetivamente essa moto tem um aspecto de moto maior ou de moto menor, né? Eu não vi ela pessoalmente ainda, né? Nenhum de nós viu, a não ser rodando na China com os chineses lá. Mas uma moto que certamente representará aqui no mercado nacional. Os preços ficaram um pouco além do esperado, né americano? Vamos colocar aqui a S350, tá? E a GK350, elas vêm com preço aí que provavelmente é um preço antes do frete, imagino eu, na casa dos 32.300 reais. É preço de Super Meteor 650, mas a cavalaria tá próxima, hein? Com a moto mais leve, provavelmente tem uma relação peso-potência melhor. Mas vamos olhar isso aí direitinho lá pra frente, né? Então, 32.300 reais, foi isso que eu falei, né? 32.000 e... Aliás, não, mentira. 32.600 reais, não é nem 300. 32.600 pra S350 e 32.600 pra GK350. Hoje eu tô empolgado aqui, até me bananei aqui na fala, né? Então é isso, americano. Essas motos começam a valer a partir de agora aqui no Brasil. Eu não sei efetivamente quando que elas chegam aos concessionários, não temos essas informações, mas a novidade é boa. O preço não agradou, mas também nós temos aí mais opções, né? Será que alguém vai embarcar? Conta aí pra nós, porque o seu comentário, ele é extremamente importante e é ele que garante que o canal Moto Diário continue crescendo, trazendo informações aqui no YouTube, nesse que é o maior canal de motociclismo custom do Brasil. Beleza, americano? É uma excelente semana pra você, que é uma semana abençoada, restinho de semana, né? Pra sua família, pra você, um abraço. E daqui a pouco eu volto. Deixa o comentário aí, tá? Tchau, tchau. Fala, americano de araca. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entra em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.